Relativamente aos temas Há já um conjunto de temas pré-definidos Basta clicar e ele aplica logo o tema Se vocês tiverem texto, molduras, figuras, como por exemplo setas, linhas Eles também serão automaticamente atualizados para a cor correspondente Por isso bastando clicar, vou reverter para o original Porque ainda é possível, para além dos temas que eles aqui nos apresentam Que já têm estas cores no fundo trabalhadas Já sabemos que à partida vão ser cores que resultam bem ao nível do contraste Mas podemos ainda ter o nosso próprio tema Para isso clicamos aqui onde diz editar tema atual Neste caso é um tema em branco Ele nesta região aqui superior mostra-nos o tema como ele está Ou seja, fundo branco Os tipos de letra diferentes Há três tipos de letra sempre que eu coloque em cada tema As cores das molduras, as cores dos riscos No fundo destes destaques que nós podemos fazer também O tal 3D background Ou seja, uma imagem de fundo que nós podemos usar Tem que ser uma imagem com qualidade E é aqui que se coloca É aqui que se coloca uma imagem em 3D Não poderão depois manipulá-la Ou seja, é uma imagem que vai ficar de fundo E depois vocês vão trabalhar os textos e os conteúdos Sempre por cima dessa imagem E ele depois o que vai fazer é o tal efeito 3D Relativamente a... ou entre a imagem e os vossos conteúdos Pronto Eu vou fazer aqui uma alteração rápida do tema Posso pôr, por exemplo, o tema azul escuro O fundo azul escuro Clico aqui no Next E avanço para as fontes e as cores Vou já mudar aqui as cores para branco No caso aqui, por exemplo, de um título 2 Depois vou pôr amarelo Pronto, isto é só um exemplo Ainda posso alterar aqui os tipos de letra Posso pôr Só aqui para exemplificar Um tipo de letra diferente aqui no título 1 No título 2 vou aplicar outra também Bastante diferente E aqui o corpo de texto mais... arredondado, mais normal Vou avançar no Next E aqui é onde eu defino a cor das molduras circulares Daqui, neste caso, as retangulares E as setas, as linhas e o marcador Também é aqui que nós podemos fazer essas alterações Ainda poderíamos ir mais além Aqui com opções mais avançadas Ao nível mesmo das cores, do RGB Dos vários objetos Das várias peças que podem ter uma cor customizada Nós podemos fazer aqui essas alterações também Ao nível mesmo de uma cor, por exemplo, exata De um logotipo De uma cor que represente uma marca E pode ser útil colocar aqui mesmo a cor exata correspondente Vou voltar aqui ao Wizard E vou clicar no Done Ok, agora ficamos com o fundo azul O exemplo que eu vos vou dar agora Também será relacionado com a área da saúde Vai ser, no fundo, o tema semelhante ao que foi dado no exemplo Na parte 1 do vídeo Para começar Vou introduzir já aqui o título Vou introduzir texto E é tão fácil como clicar com o botão do rato E escrevemos o texto O tema é imagiologia Pronto, o texto É muito simples de trabalhar aqui Basta clicar e vamos Ficamos logo aqui com a caixa de texto editável Podemos mudar o título Como podem ver Podemos mudar aqui o tamanho da fonte Até podemos mudar a sua cor Embora, por defeito, as cores são as que estão aqui identificadas Mas podemos pontualmente fazer também Mudar a cor de certas palavras, por exemplo Colocar a negrito Portanto, italic Todas as outras opções que já conhecem de formatação de texto Encontram-se aqui Quando selecionamos um texto Um texto, uma imagem, qualquer objeto Qualquer conteúdo que nós coloquemos aqui no Prezi Aparece-nos sempre aqui esta zona Que é esta ferramenta Que é a ferramenta de transformação Que permite manipular os objetos Mesmo não aparecendo a ferramenta Eu sei que quando Com o rato Pressiono E fico com o rato pressionado Posso arrastar o texto para outro local Posso, então Aumentar o seu tamanho Aqui não há a questão do tamanho Da fonte Ou seja, se são 10 pontos Se são 20 E por aí adiante Aqui o tamanho é sempre relativo Porquê? Porque quando eu fizer o... Definir o caminho da apresentação E definir, por exemplo Que a palavra imagiologia Faz parte desse percurso Desse caminho Quando eu estiver na apresentação Na palavra imagiologia Ela vai aparecer sempre Com o zoom in Ou seja, maximizada Por isso só conseguimos perceber Que os tamanhos das palavras São diferentes Quando as temos Umas ao pé das outras Ou seja, se eu agora Tivesse este nome O meu nome Aqui mais afastado E se no meu percurso Eu fosse de imagiologia Para Nelson George O Nelson George também Iria aparecer Desta forma Maximizado Pronto, só para dar a ideia Que aqui o tamanho Existe, claro Mas é sempre relativo Aos objetos Que se encontram Ao seu rodar Pronto, vou deixar este Título Para Manipular aqui o canvas Que é esta área toda De trabalho Eu clico com o rato E posso ir para um lado Ou para o outro E com o scroll Também posso aproximar-me Ou afastar-me Do conteúdo Vamos agora inserir Outros tipos de conteúdos Vamos inserir Imagens Tenho aqui já um conjunto De imagens Vou inserir Por exemplo Esta Da radiologia Como estamos no ambiente online É normal haver sempre este Tempo De espera Para processar A imagem No fundo E pronto Aqui também como veem Aparece a tal Ferramenta de Transformação Transformação Que me permite Manipular A imagem Aumentar Ou diminuir Apagar Substituir por outra Ou até o crop Ou seja Ou cortar a imagem Posso por exemplo Dimensioná-la E dizer que só quer esta Zona da imagem Depois clico o rato No outro lado E a imagem Fica então Cortada Podia ainda Colocar outra imagem E vou fazer aqui Uma pesquisa Rápida Raio x Por exemplo E vou pegar Numa imagem Destas E arrastá-la Aqui para a minha área De trabalho Para o canvas Vou diminuir O seu tamanho Relativo às outras Imagens Para além Do aumentar E diminuir O tamanho Aqui também Com esta Com estes Cantos Com destaque Posso também Rodar A imagem Para um lado Ou para o outro Vou então Inserir Já aqui Um conjunto De conteúdos Como eu disse É uma das formas De abordarmos O prévio Vamos inserindo Os conteúdos E depois De seguida É que fazemos Então As relações Entre eles E organizámos Eu tenho aqui Um conjunto De De textos Já que também Tinha preparado Tenho aqui Este texto Que eu vou copiar E colar Aqui para A minha área De trabalho Basta Fazer o Ctrl C Ctrl C Ctrl V Que também Funciona Afasto Para Ter uma maior Noção De o que é Que existe O que é Que eu já tenho Aqui no meu canvas Podia por exemplo Podia por exemplo Agora separar Estes textos Estes blocos De textos Ou seja Em vez de ter só um Com estes dois parágrafos Vou tirar um Aqui de dentro Assim já Fico com dois blocos Que posso Também trabalhar De forma isolada Vou inserir o vídeo O vídeo Já tenho aqui O link Do youtube E É tão simples Como ir a inserir O vídeo do youtube Colo o link Clico no botão Inserir E ele Carrega-me O vídeo Também aparece A tal Ferramenta De transformação Que me permite Manipular O vídeo Aumentar Rodar Etc Já tenho aqui Duas imagens Um vídeo Dois blocos De texto Vou Inserir Agora aqui Um símbolo Para diversificar Aqui um pouco mais Os conteúdos Vou pôr Por exemplo Um Um ecrã De um computador Também para fazer Aqui um 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 exemplo De como podemos Usar estas imagens Que o Que o Prezi Nos oferece Aqui E pronto E até posso começar Já com este Exemplo Que é Ok Vou simular Então Que neste Ecrã Vou ter que Antes de colocar Ali a imagem Posso carregar No botão do rato Do lado direito Trazer para a frente Tal como acontece Também nas outras Ferramentas Office Que conhecem E como eu estava A dizer Vou simular Então que é uma imagem Que está a ser observada Dentro deste monitor E posso também Agora por exemplo Colocar O texto O texto lá dentro Diminuo o texto E aqui Vou ter que fazer Também O trazer para a frente Isto acontece Porque como O monitor Foi a última peça A ser incluída Foi a peça Que ficou no fundo Mais adiante Em relação Às Às restantes Vou pôr aqui Este texto E vou incluir Aqui um Um título Faz até um subtítulo E este conteúdo Fica assim Desta forma Com este Vídeo E este bloco De texto O que eu vou fazer É Colocar O texto Dentro Aqui também Desta Imagem E um truque Até Que podem fazer É Esconder Temos de ter sempre Cuidado com Os tamanhos E não fazer Os objetos Muito pequenos Em relação a outros Que serão muito grandes Porque depois A transição Acaba por ser um pouco Ou poderá ser um pouco Brusca Mas podemos Colocar então O texto Dentro Da imagem E eu por exemplo Sei que vai haver Contrasto Porque tenho o texto A branca E a imagem Escura Naquela zona Pronto E vou colocar O vídeo Posso fazer Também Um Um exemplo Aqui Neste caso Com Um monitor Com um portátil E vou colocar O vídeo Aqui dentro Trazer para a frente Colocá-lo Um pouco mais pequeno Simular A visualização De um vídeo No computador No computador A visualização